Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês um scooter com design super elegante, confortável para pilotar e muito econômica. Meu nome é Rafa, da Mundial Mods, e eu vou mostrar para vocês 12 motivos do Porqueter, a sua PCX 160. Vem comigo! Primeiro motivo, design. Ela passou por mudanças no escudo frontal, deixando assim a moto mais elegante, e também no farol, agora com 5 linhas estreitas em LED. Dá uma conferida aí! Segundo motivo, conforto. Uma coisa que eu gostei muito na PCX 160 é que ela recebeu um sistema de amortecimento no guidão, diminuindo assim as vibrações na hora da pilotagem. Outra coisa bem legal é a plataforma dela. A plataforma dela ficou mais larga. Agora vindo aqui na traseira, a suspensão dela, ela mudou de 85 milímetros agora para 100. E o aro traseiro dela era 14 e foi para 13. O dianteiro continua 14, facilitando assim na transposição de obstáculos. Terceiro motivo, potência. Agora a nova PCX também vem com um novo motor, o ESP+. Esse motor tem 160 cilindradas e 16 cavalos. Para vocês terem noção, o modelo anterior, ele tinha 13,1 cavalos e 150 cilindradas. Esse motor aqui é o mais forte da categoria, deixando assim a moto mais fácil e divertida na pilotagem. Quarto motivo, controle de tração HSTC. Essa é uma tecnologia feita pela Honda. Esse sistema captura informações do sensor de velocidade das rodas da scooter para evitar o deslizamento da roda traseira. Esse sistema é exclusivo das versões ABS e dessa daqui, que é a DLX. Quinto motivo, agora todas as versões vem com a Smart Key. Para quem não conhece, é um sistema de chave presencial. Você não precisa ficar levando a chave até a ignição, girando a chave lá. Essa chave aqui vai no bolso e eu ligo através dos botões. E mais uma novidade, agora ela vem com um alarme de fábrica. Sexto motivo, economia. Imagina você rodar com apenas 8 litros de gasolina até 300 quilômetros. É isso que a nova PCX 160 faz. A capacidade do tanque dela é de 8 litros, aproximadamente 900 ml de reserva, e com um tanque cheio você roda até 300 quilômetros. E tem uma novidade, vem ver de perto. Quando você abre para abastecer, na hora que você tira a tampa, você não precisa mais ficar segurando. Ela tem um suporte aqui onde ela fica com a tampa. E lembrando que a PCX é somente gasolina. Sétimo motivo, comodidade. Essa scooter traz algumas coisas que facilitam sua vida. E eu vou te mostrar algumas delas. Começando pelo porta-luvas. O porta-luvas dela é de compartimento fechado, então a hora que você pressiona ele abre. Cabe 1,7 litros. Então ele é bem fundo. E além disso, ele mudou. Não é mais a tomada 12 volts, e sim a tomada USB tipo A. Que é aquela tomada USB padrão que vem no seu celular do lado ao contrário. Não sei se deu para entender, mas a gente vai colocar uma foto aqui. Outra coisa bem legal é que tanto o assento quanto o compartimento do tanque, eles abrem por botão. Então se eu apertar aqui, vai abrir o compartimento do tanque. Se eu apertar para baixo, ele vai abrir o assento. O assento dela, a hora que você abre, ele tem essa travinha, que não deixa ficar o assento caindo. E ele mudou. De 28 litros, foi para 30 litros. E para quem já mexe com o porta-objetos, sabe o quanto isso é viciante. Oitavo motivo, é a tecnologia do idling stop. Isso daí é para trazer mais economia de combustível para você. Como que isso funciona? O motor da motocicleta deve estar quente, e você tem que deixar acionado no punho direito. Você deixando isso acionado, assim que você parar, em um pare, em um semáforo, e deixar de acelerar a moto por 3 segundos, o motor dela irá entrar em repouso. Entrou em repouso, está vendo? E as luzes continuam todas acionadas. Agora, para voltar a funcionar, é bem simples. É só eu voltar a acelerar a motocicleta. Nono motivo, segurança. Além do controle de tração HSTC, que eu já falei anteriormente, você pode escolher a PCX em dois tipos de freios. Na versão PCX ABS e PCX DLX, ela vem equipada com o freio ABS na roda dianteira. Esse tipo de freio, ele não deixa a roda travar. Lembrando que o ABS é somente na roda dianteira, mas ela vem com freio a disco nas duas rodas. E tem outra versão, que é a versão CBS, que é o freio combinado. Quando você freia o freio traseiro, 30% da frenagem é distribuída para o dianteiro. E essa versão CBS, ela vem com freio a disco na dianteira e freio a tambor na traseira. Décimo motivo, sofisticação. O escapamento dela passou por mudanças, deixando ele num visual mais moderno e agressivo. O design dele ficou levemente elevado, para combinar com o visual da scooter e as rodas. As rodas dela agora vêm em cinco raios, deixando assim a scooter com um visual muito mais modesto. Décimo primeiro motivo, é o painel da nova PCX. O painel da PCX 150, ele já era bonito e fácil de visualização. Mas o da 160, agora ele é excepcional. Como vocês podem ver, aqui mostra a hora, velocidade, marcador de combustível, a média, preciso muito enfatizar isso, está fazendo 36.1 km com litro, rodômetro total, indicador do controle de tração, indicador do idling stop, indicador do ABS. As setas, dá para ver de longe que está acionada, né? Aqui ela está acionada no Piscalerta. E tem como você configurar a luminosidade do painel, deixando assim tudo mais prático para você. Décimo segundo motivo, venham fazer um test ride. Quando eu falo para vocês virem fazer um test ride, é para vocês comprovarem tudo que essa moto entrega. Tudo que eu falei, porque ela realmente é viciante. Quem tem PCX pode confirmar aí comigo essa informação. O PCX é uma moto muito gostosa. Por ela ser automática, você só acelerar, o freio é na mão, esse sistema de controle de tração que ela tem agora, o sistema novo de amortecimento que deixou ela mais confortável, o motor que deixou ela mais forte. Isso tudo é notável. Venham fazer um test ride. Se você não tem a PCX e tem curiosidade, você vai adorar. Se você já tem a PCX e está pensando em trocar a sua, vem conhecer de perto a nova 160, que vai valer a pena. E aí, gostou da nova PCX 160? Quer ter uma na sua garagem? Procure a Mundial Motos mais próxima de você. Lembrando que essa moto tem 3 anos de garantia e 7 trocas de óleo grátis, seguindo o plano de manutenção. Gostou do vídeo? Deixe o like, curte, compartilhe, se inscreve no canal, e fui! Fui!